Tô 3 ainda, 3 jogos ainda, na final vai meter o Cascão aí. Pô, tô emocionado. Relaxa, relaxa. Acho que a primeira vez que eu te vi foi lá em Londres, no evento da Nike, mas só deu tempo de tirar um selfie, porque tinha muita gente. Então, sei lá, fico emocionado de ver que o meu ídolo, assim como o Neymar, então pra mim isso é uma inspiração de criança. Acho que você já viu um monte de foto minha de Cascão te imitando. Então acho que você estando aqui é uma alegria pra todo o grupo, né? E querendo ou não, contagia a gente dentro de campo, né? Ver você, ver o Cacá, o Cafu, tudo, Roberto, tudo torcendo pra gente ali dentro de campo. Isso nos incentiva bastante ali.